O PIMP é um evento nacional que visa dar cor, né? Colorir a cooperativa, trazer vida, trazer vigor e visibilidade. O primeiro de tudo é botar na vitrine essas pessoas que são os trabalhadores dessas unidades de triagem, né? Que trabalham com reciclagem de várias cooperativas e a galera que trabalha catando resíduos na rua. Então hoje a gente está aí com uma equipe de artistas de grafite, artistas da música, os cooperados, a comunidade em torno. Tem várias ações, saúde, embelezamento, para fazer um dia especial, uma vivência especial. Pensando nessas humanidades, pensando no meio ambiente e no futuro. O nosso foco sempre foi trabalhar só entre mulheres. Nós somos as mulheres esquecidas aqui um pouco, aqui no Rio Grande do Sul, entre aspas, né? Pelos governantes que tem. Eu trabalho desde os 15 anos. Eu sustento meus filhos e todas as mulheres que estão aqui sustentam seus filhos com material reciclável. Eu tenho muito orgulho de dizer mesmo que eu sou recicladora. E vai ser muito bom para eles verem, passarem aqui na frente e verem que aqui dentro, aqui, que nós somos escondidos, tem uma cooperativa de mulheres e a Associação Comunitária de Mulheres na Luta. E a gente aprende muito com esses agentes, né? Extremamente importante para o nosso meio ambiente. Fazer um trabalho essencial nas cidades, né? De recuperar esse material reciclável que ia ser jogado fora. E é jogado fora ainda, ele ainda não é valorizado. O próprio serviço dos catadores não é remunerado. Sem eles, a cidade estaria afundando em lixo. O trabalho dos catadores e a galera que trabalha nas cooperativas é fundamental para a nossa saúde. Eu até comentei com o pessoal daqui que aqui é como se fosse um dos pulmões da cidade, porque limpa toda a porcaria de lixo que a gente produz, né? Eu escolhi fazer um coração e desse coração preto e branco vai estar saindo plantas resistindo, né? E com o símbolo da reciclagem na volta. E aí trazendo um questionamento de não só o quanto a reciclagem é importante para o planeta, mas sobre as pessoas reciclarem os seus sentimentos e as suas ideias também, né? E eu vejo que a arte de rua é isso. Abraçar quem vem do submundo, assim, da borda da sociedade. Daí entra todo o processo de consciência. Onde que a arte se encaixa também, né? E o segredo é justamente fazer com muita gente, né? Conectando o que cada um faz de melhor para a gente transformar essas pessoas aí que são mal vistas, às vezes, como um problema. Só que não. Os catadores são soluções. Eles são parte da solução. E a gente vai precisar de todo mundo. E a gente vai precisar de todo mundo. E a gente vai precisar de todo mundo.